Pá, peito a 100 quilos, 3 reais de 85. Peito ou coxa com sobrecoxa de frango, quilo, 2 reais de 57. Azeite serrata, lata de meio litro, 7 reais de 99. Maçã gala, quilo, 99 centavos. Tomate, quilo, 77 centavos. Uma Red Globe, peruílio ou amete importada, quilo, 2 reais de 88. Uma Red Globe, peruílio ou amete importada, quilo, 3 reais de 99.